E aí, DG? E aí, batidão? Prova que me ama andando no meu chavete Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Piri, 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 piriguete Prova que me ama andando no meu chavete Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete E pra deixar mais arredado Vem cantar comigo, Brunião! Deixa comigo, Paulo Guilherme! Galatinha doi, bom de papo, fui chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário e tinha um arrazo E nas dias mentiras ela acreditou Mas na verdade é que eu não passo de um pião Só tenho um carro velho e um coração E nos meus beijos quentes ela se amarrou E no final da festa eu pedi uma prova de amor Piri, 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 piriguete Prova que me ama andando no meu chavete Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Piri, 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 piriguete Prova que me ama andando no meu chavete Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Queimando você vacilar com o meu coraçãozinho Vai levar um troquinho, vai levar um troquinho Hoje você vai chorar, chorar feito um bebezinho Vai levar um troquinho, vai levar um troquinho Queimando você vacilar com o meu coraçãozinho Vai levar um troquinho, vai levar um troquinho Hoje você vai chorar, chorar feito um bebezinho Vai levar um troquinho, vai levar um troquinho